Agradecemos o financiamento do FUNPROARTE Da Prefeitura de Porto Alegre Agradecemos o financiamento do FUNPROARTE Da Prefeitura de Porto Alegre Sem esse financiamento não seria possível Realizarmos esse trabalho Por isso, com muita emoção Agradecemos do fundo do coração Maestro! Maestro, houve um equívoco! Um terrível equívoco! Esse que está fazendo o papel do narrador Ele é o verdadeiro Alencar! Vejam a roupa que ele está vestindo Por baixo dessa falsa capa de narrador Ele é o Alencar! Ele é quem devia morrer! E esse que morreu, quem é? Não sei! Ele não teve tempo de me dizer! Ele foi enganado! Coitado! Ele não devia morrer! Coitado! E agora, o que vamos fazer? Vamos começar novamente! Ah não! Ah não! Nem pensar! Ah não! Nem pensar! Não! Não posso! Nem pensar! Chamo o sindicato! Não posso! Tenho compromisso! Tenho compromisso! Ninguém quer isso! Além do que, as coisas não vão acontecer Como você está imaginando! Não importa! Agora, agora, eu vou terminar o que comecei! Maestro do princípio, por favor!